Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos aprender inglês com o filme A Espera de um Milagre, vamos lá! Nesta cena o personagem John Coffey desabafa com o guarda Paul, um pouco antes de ser conduzido para a cadeira elétrica Para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos começar assistindo com legendas em português, vamos lá! Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês, vamos lá! Agora vamos analisar frase por frase Palavra por palavra, vamos lá! Ele começa o seu desabafo dizendo Eu estou cansado e essa frase é repetida várias vezes dentro dessa cena I'm tired, boss, chefe, é o jeito que ele chamava o guarda Paul, interpretado por Tom Hanks E aí depois ele diz, I'm tired of É importante você entender que toda vez que você quiser dizer eu estou cansado de, você vai dizer I'm tired of E se depois desse eu estou cansado de, você quiser dizer um verbo, eu estou cansado de estudar, eu estou cansado de trabalhar Não importa qual verbo seja, ele vai ter que vir com ing no final E como a gente sabe o verbo to be significa ser ou estar, poderia ser eu estou cansado de ser ou estou cansado de estar E aí você percebe que essa frase, I'm tired of being, poderia ser eu estou cansado de ser ou estou cansado de estar Porque verbo to be significa ser ou estar Nesse caso, obviamente, significa estar por conta do que vem adiante Que é on the road Significa na estrada Então nós traduzimos aqui simplesmente para eu estou cansado de estar na estrada I'm tired of being on the road E aí ele diz, lonely 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 Solitário As a sparrow As a sparrow Significa como um pardal As como A Um ou uma Sparrow Pardal In The Rain Na chuva Portanto, eu estou cansado, chefe Eu estou cansado de estar na estrada, solitário Como um pardal na chuva Vamos entender a pronúncia desse trecho, olha só I'm tired, boss 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 I'm tired of being on the road I'm tired of being on the road I'm tired of being on the road 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 Lonely as a sparrow In the rain 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 Lonely as a sparrow I'm tired, boss I'm tired of being on the road Lonely as a sparrow In the rain Eu tô tipo de... T Todo mundo estar no caminho Eu tô tipo de... Tudo mundo estar no caminho Essa frase, preste muita atenção, agora ele começou eu estou cansado de, da mesma forma que o trecho anterior, só que agora ele colocou never, nunca, então eu estou cansado de nunca, mas ainda assim precisou ter um verbo com ing, nesse caso o verbo have, que significa ter. Então, having me é como se fosse ter para mim, eu estou cansado de nunca ter para mim, a gente pode até tirar esse me da frase, para ficar melhor, porque o que vem adiante é isso aqui, a buddy to be with, a gente não pode traduzir isso aqui ao pé da letra, porque a buddy é como se fosse um amigo, um parceiro, um companheiro, To be, o verbo ser ou estar, e with, com, traduzindo essas palavras dá para entender qual é o sentido que isso passa, ou seja, eu estou cansado de nunca ter um amigo, e no final, to be with, estar com, você vai traduzir como, Eu estou cansado de nunca ter um amigo, para estar junto, estar comigo, é isso que ele está dizendo, a gente traduziu para, estou cansado de nunca ter um amigo, para estar junto, para estar comigo, To tell me, para me contar, nesse caso, para me dizer, where we is going to, ao pé da letra, para onde nós estamos indo, então, where significa onde, O with, é informal, porque o modo correto é, we are going to, e se fosse contraído, seria isso aqui, we're, só que aí, contraiu para isso aqui, como se ele estivesse dizendo, we is going to, Indicando que o personagem não está pronunciando da maneira correta aqui, né, ele usou um modo informal de dizer isso, é muito comum você ver isso aqui em músicas, por exemplo, Mas, gramaticalmente correto seria, we are going to, mas ele usou, we is going to, então, percebe, às vezes, o erro não interfere tanto na fala, né, deu para entender claramente o que ele quis dizer, Então, para me dizer, onde nós estamos indo para, a gente adaptou para, para me dizer, para onde estamos indo, e aí, depois, coming from, vindo de, ao pé da letra é isso mesmo, vindo de, Mas, você percebe que esse de, não faz nem sentido a gente traduzir aqui na frase em português, né, a gente pode omitir ali da frase, e no final, or, why? Ou, porque, o porquê de pergunta, preste muita atenção, porque quando você vai para um lugar, você sempre utiliza to, going to, por exemplo, Ah, eu estou indo para a praia, I'm going to the beach, percebe, eu estou indo para, to, geralmente indica direção, pra, agora, quando você está vindo, você vem de algum lugar, Então, quando você usa o coming, que é o oposto, né, de ir, vir, então, coming, você usa from, percebe que tem uma preposição para cada verbo aqui, Going to, coming from, eu poderia perguntar assim, de onde você está vindo, where are you coming from, e assim, temos a tradução, então, desse trecho, I'm tired of never having me a buddy to be with, estou cansado de nunca ter um amigo para estar junto, to tell me where are you going to, Para me dizer para onde estamos indo, coming from, vindo, or why, ou porque, vamos então analisar a pronúncia desse trecho, I'm tired of never having me a buddy to be with, I'm tired of never having me a buddy to be with, I'm tired of never having me a buddy to be with, I'm tired of never having me a buddy to be with, I'm tired of never having me a buddy to be with, I'm tired of never having me a buddy to be with, to tell me where are you going to, coming from, or why, To tell me where we is going to, coming from, or why. To tell me where we is going to, coming from, or why. To tell me where we is going to, coming from, or why. To tell me where we is going to, coming from, or why. To tell me where we is going to, coming from, or why. Bom, se nós traduzirmos só essa primeira frase, vai ficar Sobretudo, eu estou cansado das pessoas Mas é claro que ele não diz só isso, né? Ele fala, eu estou cansado, né? Das pessoas serem Been Lembrando aqui, ó Mostly Significa sobretudo Poderia ser principalmente Ele vai citar agora o principal motivo dele estar cansado Principalmente, sobretudo I'm tired of people being Eu estou cansado das pessoas serem Ugly Significa feias Feio, feia Lembrando que adjetivo no inglês não tem plural Então, ugly, feio, feia Feias, feios Então, aqui, claramente, né? Quando ele fala esse ugly, ele está falando no sentido de serem Mas Então, a gente adapta para mas Para não ficar aqui, né? As pessoas serem feias Umas com as outras Não, porque é uma ação de serem mas Então, sobretudo Mostly I'm tired of people being ugly To each other Então, você percebe? To each other Usamos to Indicando Para Para quem? E aí, each other Umas com as outras É o que a gente traduz no português para Umas com as outras Ou uns com os outros Você vai usar sempre Each other Que ao pé da letra, gente Significa Cada Outro Não traduz isso aqui ao pé da letra, tá? Adapt para o português Para uns com os outros Umas com as outras E assim Por diante Mostly I'm tired of people being ugly To each other Sobretudo Estou cansado das pessoas Serem más umas com as outras Vamos analisar a pronúncia Mostly I'm tired of people being ugly To each other Mostly I'm tired of people being ugly To each other I'm tired of people being ugly To each other I'm tired of people being ugly To each other I'm tired of people being ugly To each other Agora você vai assistir comigo esta cena completa Sem legenda alguma Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão Vamos lá I'm tired boss I'm tired of being on the road As long as there's a sparrow in the rain I'm tired of never having me a buddy to be with To tell me where we're going to Coming from or why Mostly I'm tired of people being ugly To each other Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Ao curso de inglês para iniciantes A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma Olha só Assim que você se inscreve Você recebe um login e uma senha E você já tem acesso à plataforma inteira Com todas as aulas do curso Podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana Por dia Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo Com atividades em PDF para baixar E além disso, em todo tempo tem uma porcentagem Aqui no canto direito da página Que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular Através do aplicativo do curso Dá só uma olhada Cada módulo é uma temporada E cada episódio é uma aula E já que a plataforma lembra muito a Netflix A forma de pagamento também é semelhante Você vai pagar uma assinatura mensal Via Pix Boleto Ou cartão E poderá cancelar quando quiser Além disso Você fará parte de um grupo de estudos No WhatsApp E no Telegram Exclusivos apenas para quem está dentro do curso Lá você poderá praticar o seu inglês Tirar dúvidas comigo E com o meu time Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês De modo gradativo Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube E de fato começar a construir a fluência progressivamente E detalhe Esse curso não é apenas para você que está começando no inglês Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário Ou nível avançado Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada E muito mais além do que trabalhar nivelamento Eu quero fazer você falar inglês Dominar o inglês da vida real Este é o objetivo desta jornada Portanto pare de dizer eu quero E comece a dizer eu vou Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida E eu quero ser o seu último professor Clica no link aí embaixo E eu te espero nessa jornada em direção à fluência Let's go! Bora! Música 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 Música